Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E aí, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pra minha querida amiga Sandra Castro, se eu não me engano, que ela queria saber a respeito da diferença entre artrite, hosteroartrite e artrose, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Ela queria que eu fizesse um vídeo aí a respeito da diferença entre essas três doenças autoimune aí. Se você estiver interessado, quiser saber também, assim como a Sandra Castro, assiste o vídeo até o final. Espero que você goste. Se você gostar, não esqueça do like aí. Não é inscrito? Aproveita pra se inscrever. Você vai gostar aqui do canal. A gente aborda tudo relacionado a doenças autoimunes e outras cositas más. E aonde, lembrando sempre, eu não canso te falar isso. A pessoa vai falar assim, nossa, tá muito chata repetindo isso. Gente, não vai substituir a sua medicação e muito menos lá o seu tratamento com o seu médico especialista, tá? Então, bora assistir o vídeo? Qual que é a diferença entre artrite, hosteroartrite, artrose e outras cositas más, hein? Então, bora assistir o vídeo? Bora lá! Hoje o vídeo, então, é a dúvida de uma se inscrito da Sandra Castro, que ela queria saber a diferença entre a osteoartrite, artrite e artrose. Aí eu vou aproveitar pra incluir aí também a osteoartrose, né? Aí eu vou falar, então, sobre a diferença entre artrite, artrose, osteoartrite e osteoartrose. Vamos lá, então. O termo artrite, ele é utilizado aí pra definir uma alteração inflamatória que ataca a articulação. Qualquer pessoa, seja uma atleta, uma esportista, uma pessoa mais idosa, quando submetida a determinados esforços mais intensos ou mesmo traumáticos, pode desenvolver um quadro inflamatório da articulação, que nessa fase aguda recebe aí o nome de artrite. A artrite é a inflamação da articulação. Ela pode ser um sintoma de inúmeras doenças, sendo sempre de vital importância o diagnóstico da doença que acabou originando a inflamação. A artrite, no caso dos esportistas, como regra, ela é traumática e deve ser diferenciada daquelas outras doenças hematológicas, dos processos infecciosos e das doenças microcristalinas e, principalmente, da artrite hematóide. Esta, sim, é uma doença específica. Agora, os termos osteoartrose, osteoartrite e artrose, ela vai definir uma mesma doença que chega a atacar até 30% da população adulta acima de 50 anos. Se lembramos que o prefixo artro, que quer dizer articulação, e juntarmos com o it, que significa inflamação, a gente vai ter aí a palavra artrite. O mesmo vai acontecer se juntarmos aí o oze, que significa degeneração. Então, os termos osteoartrite e osteoartrose surgiram posteriormente para acabar exemplificando aí a melhora da palavra da doença artrose, que quando foi descoberto que o osso subcontral, que é o embaixo da cartilagem, participava no processo fisiopatológico da doença, então acabou resumindo em artrose. Para resumir, então, quando a gente se refere a osteoartrose, osteoartrite ou artrose, a gente vai estar falando de uma mesma doença que deve ser tratada o mais precocemente possível para que essa mesma não se cause a incapacidade. Os condroprotetores são hoje a primeira opção como terapêutica na base dessas doenças e que devemos sempre ser associada às demais medidas de origem geral e acabar minimizando aí os fatores de risco. Então, gente, para resumir, não ficar tão complicado, tudo que ataca as juntas, as juntas, chama-se artrite. Basicamente, a diferença entre osteoartrite, que é o nome correto da artrose, e artrite reumatoide, é que a primeira ataca pessoas de idade mais avançada, enquanto a segunda pode ocorrer em todas as idades e a sua incidência é maior nas mulheres. Então, espero que não tenha ficado confuso, né? Resumindo de novo, osteoartrite é o mesmo que a osteoartrose e artrose, ou doença articular degenerativa. A osteoartrite é a artrose, que é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, entre elas, os eustrófilos, conhecidos vulgamente como bico de papagaio, tá? Então, espero muito ter tirado a dúvida aí, não só da nossa amiga Sandra Castro, mas de todas aí vocês que estavam querendo saber muito sobre a diferença entre elas, que são todas iguais, né, gente? Dói do mesmo jeito, né? Um grande abraço e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Tiraram a dúvida? E você, Sandra Castro, gostou do vídeo em relação à diferença entre a Artrite Rheumatoide, a artrose e a Osteroartrite, porque é bom a gente estar tirando dúvidas, né, a respeito, tá? E você que chegou agora no canal, gostou do vídeo, deixe seu like, tem mais alguma informação, quer tirar mais dúvida, deixe também nos comentários aqui do Artrite. Também tem nosso grupo do WhatsApp, que tá bombando, vai lá, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar também do grupo no WhatsApp, tá? Vou mandar beijo pra Dona Fran Laurentino. Beijo, Dona Fran, como que você tá? Tá tudo bem, Cassi? Ó, espero que sim. Gente, tô lendo aqui embaixo, tá? Ela tá falando, olá, Renata, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ela tá comentando no vídeo sobre a predina e solona, tá, gente? E ela tá falando, olha, eu tô com o tornozelo inflamado e com dor, que ela foi no reumatologista, e o reumatologista passou pra ela o raio-x para os pés, mãos e coluna. Mas ele tá dando, o médico deu parabéns pra ela, porque ele disse que todo o resto tá super bem, e ele trocou a medicação dela porque ele disse aqui que tá ultrapassada. Beijo, beijo, Dona Fran. Dona Fran, mas essa medicação não tava mais surtindo o perfeito, por isso o motivo da troca. Deixa aqui nos comentários. Beijo, melhora, meu amor, depois conta como que foi lá. No raio-x eu também já fiz, tá? No raio-x das mãos, dos pés. O meu está tudo tortinho. Tudo feinho. Beijo, Dona Fran. Dona Fran Laurentino, sempre aqui com a gente. Beijo, deixa eu ver pra quem aqui. Célia Klausink. É isso, Klausink? Desculpa se eu estiver falando errado, tá, Célia? Perdão. Ela tá comentando aqui no vídeo do Prednisolona. Prednisolona. Esse canal melhorou muito. Ai, que bom. Agora consigo assistir sem ficar irritada. Ouvi hoje que essa doença deixa a pessoa nervosa. Acho que é o meu caso. Ai, a gente também. A gente fica mesmo. Ô, Célia, não se culpe. Explicações mais precisas e objetividade são os pontos positivos. Parabéns pelo progresso. Um beijo, Célia. Fico muito contente, viu? Muito contente. Juro que eu tô me esforçando. Obrigada, Célia. Célia Klausink. Beijo pra você. Que é com Deus. Como você tá? Tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, meu amor. Beijos. Obrigada, viu? Contente. Deixa eu ver. Pra quem mais me mandar beijo pra me encerrar o vídeo. A Maria Célia Morin. Beijo, Maria Célia. Pra você lindar. Você lindar. Vou ver aqui mais. Um grande abraço pro meu amigo Odaí Fernandes. Tudo bem, Odaí? Como que você tá? Tá tudo legal? Ele falou, eu tomo predisolona todos os dias. Tenho síndrome do túnel do cá. Ah, é. Eu fiz um vídeo com você. Tava querendo saber mais detalhado, né? Odaí. Melhoras aí, meu amigo. Tudo de bom pra você. Tá? E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer um vídeo específico, deixa aqui nos comentários. Que eu vou tá fazendo um vídeo bem bacana pra vocês. E eu vou tá amanhã. Então, vai lá no Instagram, nas redes sociais, Facebook, Twitter e no nosso grupo no WhatsApp. Aqui embaixo, na descrição do vídeo... Ai, eu faço história. Aqui embaixo, aqui embaixo, vai tá o link das nossas redes sociais, da minha rede social, do artístico hematóide, pra você interagir lá com a gente. Vai lá no grupo do WhatsApp, que tá muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com Deus. E até o próximo artístico hematóide. Muito além das juntas. Bem perto. Tchau pra vocês. Fui! Tchau. Tchau.